Boa noite pessoal do meu canal, se inscreva lá e comente e deixe seu like. Quem estiver assistindo meus vídeos, acompanhando meus vídeos e dando like e comentando, eu vou estar sempre fazendo a mesma coisa. Mas quem não estiver comentando e não está assistindo meus vídeos, beleza, eu vou estar fazendo a mesma coisa. Eu vou mostrar para vocês aí no meu canal hoje, que eu me deparei com a iguana. E ela não gostou porque eu estava filmando ela. Ela estava me chamando para a briga. Briga sim, se eu tivesse encostado junto dela, ela me dava uma lapada com o próprio rabo. Escuta aí, se inscreva e comente. Tchau. Pessoal, olha o tamanho desse camaleão. Olha o tamanho dessa iguana. Ele está querendo me bater. Olha para isso. Vou filmar para vocês aqui. Olha como ele está. Interessante pessoal. Coisa linda. Coisa linda. Nunca cheguei perto assim. Quem gostou aí pessoal, deixe seu like e seu comentário aí. Olha o tamanho. Ele dá lapiado. Pegar no cabo dele e dar lapiado. Olha o tamanho do bicho. Aqui é uma iguana gigante aqui. Vai embora seu descarado. Quem gostou aí, se inscreva no nosso canal aí. Deixe seu like aí. Eu estava pronto para filmar um desse aqui mesmo. Ele estava ali, ó. Estava no tanque ali bebendo água. Aí eu vi ele saindo aqui. E vim filmar ele. Olha o cabo aí, ó. Vai chamando, ó. Ele está me chamando, olha lá, ó. Olha o tamanho da papada do bicho. Olha o tamanho da papada do bicho. Papada grande. Olha o tamanho dessa papada dele. Gostou aí? Deixe seu comentário aí, pessoal. O que é que vocês acham? Dele. Olha o tamanho dele aí. Valeu. Tchau e muito obrigado. Tchau.